Boa tarde, vamos iniciar então, vamos lá. Ao vivo aqui a nossa aula, nós vamos falar nesse momento sobre uma das formas de regularização muito utilizada no Brasil, muito utilizada na prática, o uso capião, que é a forma originária de adquirir propriedade. Nós sabemos que nós temos 36 espécies, nós já falamos em outras aulas aqui da espécie extraordinária, mas agora eu quero dar ênfase, eu quero estudar com você uma espécie, uma tese, um tipo, uma modalidade muito interessante que nós podemos usar dentro da nossa petição inicial, como modalidade, como fundamentação, ou dentro do requerimento do cartório, tá? Nós vamos falar nesse momento sobre o uso capião ordinário ou ordinária, tanto faz, tá? Ordinário ou ordinária, a língua portuguesa permite a gente usar das duas formas. Quando eu falo do uso capião ordinário ou ordinária, nós estamos falando sim de um uso capião que é conhecido, já caiu muito em concurso, é o uso capião do artigo 1242. do Código Civil, artigo 1242 do Código Civil. Essa uso capião, ela tem como característica o prazo prescricional, o prazo do lapso temporal de 10 anos, hein? 10 anos. E outro detalhe, se o possuidor portar, tiver um justo título, um título de boa-fé. Então, nessa modalidade de uso capião, chamada uso capião ordinário, eu preciso sim ter um justo título. Não existe limite de metragem, eu posso ter outro imóvel no nome, pode ser maior que 50 metros quadrados, 250 metros quadrados, pode ser maior que 50 hectares, não existe um limite de metragem. E nem, muito menos, uma regra que eu não possa ter outro imóvel no nome. Mas, aqui, eu preciso ter o justo título. O que é o justo título? Nós já conversamos, um contrato de gaveta, uma escritura pública, algum documento eu preciso ter. Algum documento que fez com que eu entrasse nessa posse. Um contrato de doação, nem que seja algo mal feito, mas eu tenho que ter esse justo título, tá? Justo título e boa-fé. São requisitos desse uso capião. No uso capião ordinário, eu tenho que ter justo título e boa-fé. Lapso temporal, então, nós falamos aqui 10 anos, mas, cuidado, existe uma redução para 5 anos. Quando? Quando existir o cancelamento no cartório de imóveis de um compromisso compra e venda. Então, existe essa redução, tá bom? Além do prazo prescricional ser menor, o que diferencia esse tipo de uso capião é a existência do justo título e da boa-fé. Então, por isso, ele é muito utilizado, sim, na prática. Quer lembrar a você que outros usos capiões temos prazos diferentes e prazos parecidos, né? Como o uso capião constitucional, que é de 5 anos também. Esse aqui é 10 anos, uso capião ordinário, e pode ser reduzido para 5. A doutrina classifica o justo título como documento apto a transferir qualquer propriedade. Apto a transferir a propriedade. E aí eu trago vários exemplos. Formal de partilha, contrato de compra e venda, escritura pública, qualquer contrato de gaveta, tá? No entanto, não transfere em razão da existência de algum vício ou irregularidade. Não é passível de saneamento. Ou seja, eu tenho um documento de compra e venda, um contrato, mas eu não consegui registrar no cartório, traduzindo. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, ela tem classificado, sim, que o justo título pode ser um instrumento particular de compra e venda, argumentando que esse documento é um documento hábil, sim, para fundamentar não só o uso capião, mas a ação de adjudicação compulsória, tá? O fundamento desse uso capião, então, aparece no 1242 do Código Civil. É lá que você vai encontrar esse fundamento, tá bom? Lembrando que esse uso capião pode ser usado como fundamento em qualquer procedimento de uso capião, seja judicial ou extrajudicial, tá bom? Nós vamos voltar aqui na próxima aula para falar de outras espécies. Vamos aprofundar esse assunto e eu espero você, tá bom? Até já, já. Então, espera aí, nós vamos voltar. Tchau, tchau, tchau.